Vamos, eu sei que muita mulher aqui é contra a arma, é um direito de vocês, mas legalmente, mas legalmente, a arma é uma garantia que você, junto com a sua família, não sofra uma violência desde casa. Uma vez, na minha campanha, andando pelo Brasil, eu botei umas senhoras em cima de um local como esse e falei para o seguinte, vamos supor que você está sozinha, à noite, numa estrada e de repente, fura o pneu no teu carro, você vai ter que se virar, trocar o pneu, e de repente, você percebe que está chegando gente que pode lhe causar algum problema. Você preferia sacar da bolsa a lei Maria da Penha ou uma pistola? Ninguém aqui é contra a lei da Maria da Penha. Inclusive, o nosso governo, o meu, o Andamares, foi o governo que mais prendeu machões no Brasil. Olha, inclusive, Rafael, só a título de acrescentar, a nossa editora Janda comentou aqui comigo a questão do feminicídio, né, que tem estatísticas que mostram que 52% das mulheres são mortas com arma de fogo. É Instituto Sou da Paz que tem esses números, mas aí a gente viu na palestra do Bolsonaro, parece que as mulheres que estavam ali na plateia querem sim arma, então não é uma unanimidade que mulheres não querem, não estão adeptas à arma. Volto para você. Volto para você. Seria um direito das mulheres a escolha ter ou não ter essas armas de fogo para se defenderem? É um assunto muito complexo, muito difícil. A realidade é essa. Eu perdi uma amiga, né, que era sócia do meu irmão, a Poliana, que era uma publicitária. publicitária, ela foi abordada na porta da sua casa, teve o carro roubado, foi levada para um local distante de Goiânia e ela foi estuprada, depois foi morta. Se ela tivesse uma arma de fogo ali, ela teria pelo menos uma chance, né, não dá para dizer se ela estaria viva hoje, mas pelo menos ela teria o direito de se defender. Mas é uma questão muito polêmica, a mulher que quiser ter uma arma de fogo, Cleiton, seguindo toda a recomendação, toda a preparação, ela teria esse direito ou não? Qual a sua visão, Cleiton? Eu penso que não, Rafael. A gente tem que pensar que quem tem que ter arma no Brasil, ou é polícia ou é bandido. Esse negócio do cidadão de bem... O bandido tem que ter arma? Quando o bandido tem uma arma e ele for abordado, vai ser apreendida a arma dele. Mas eu não entendi a sua afirmação de que o bandido tem que ter arma. Vai ter dois casos, quando você encontrar alguém na rua, você vai dizer, você é polícia? Não. Então você é um fora da lei, você tem arma, vai ser enquadrado como bandido. Eu penso que cidadão de bem... Mas alguém espera o bandido chegar armado? Cidadão de bem não precisa ter arma. Eu fico pensando a contradição desse governo que se diz terrivelmente evangélico, que é apoiado por pastores. Eu fico pensando se Jesus voltar, Rafael Oséias. Todo mundo lá na igreja fazendo arminha. Já pensou? Então, essa é a contradição de... Mas na igreja as pessoas fazem arminha? Fazem, fizeram campanha para o Bolsonaro fazendo arminha. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha hoje. Onde é que estamos? Para onde vamos, famílias? O que é que vocês querem? Olha, a polícia antes encontrava alguém, fazia abordagem, fazia as paradas nas ruas. Olha, se encontrasse alguém que tivesse arma, essa pessoa era dirigida à delegacia. Agora vem o Bolsonaro e fala, não, qualquer pessoa fazendo o curso pode ter arma. O quanto que não aumentou os clubes de tiros? O quanto não aumentou o potencial de armas nas ruas? Mas a criminalidade não diminuiu? Os governos do Bolsonaro? O Estado de Goiás, por exemplo, ele não tem informado as pessoas mortas em combate com a polícia. As pessoas, então isso é um dado triste. Pois é, mas isso aí, aí você está sendo contraditório, Cleide, sabe por quê? O policial, você defende que ele seja armado, não é isso? O policial é armado, as forças de segurança, sim. Isso, isso. E o cidadão, não, não. Exatamente, você está dizendo que provavelmente há um aumento omitido de pessoas mortas em confronto com a polícia, não é isso que você está falando? Sim, tem Estados que estão omitindo essa informação. Mas para resolver esse problema, então, do aumento de pessoas, em tese que você está dizendo, de pessoas mortas em confronto com a polícia, você seria a favor de tirar as armas da polícia? Porque, se eu for seguir o seu raciocínio, porque você está dizendo o seguinte, tem um aumento de mortes que está sendo omitido e esse aumento decorre do número de conflitos com a polícia, certo? Então, a forma de resolver isso é desarmar a polícia, pronto, não vai morrer, bandido não vai morrer. O Zé, isso é retórico, é um sofisma do seu pai. Não, é porque o seu raciocínio é contraditório, eu estou mostrando isso. Quem é que tem que usar a arma é as forças de segurança, é as forças de segurança do Bolsonaro, do Lula, é a polícia militar, polícia civil, polícia federal, quem tem que usar a arma para conter grave ameaça, violência, é a polícia. Pois é, mas os bandidos não vão continuar morrendo na mão da polícia desse jeito? Agora, seria, poderia se flexibilizar para o homem do campo a posse? Poderia, agora porte não, isso é uma tragédia. Já pensou, pessoas na missa, no culto, não aconteceu essa semana? Porque alguém estava com arma no culto? Não tinha alguém na feira que agrediu lá a doutora, a delegada Adriana Corce? Então, isso é triste. Eu fico pensando em Jesus voltar e encontrar tantas pessoas que deveriam estar falando em paz, pão na mesa, mais saúde, em fraternidade, usando arma, fazendo gestos de arma. Então, isso é muito triste. Eu quero outro país e eu convido a você que está nos assistindo, que escolha. Você quer um caminho da violência, do confronto, ou você quer um caminho onde as pessoas têm mais direitos sociais, mais liberdade e, entre outras coisas, está com você. E a reportagem trazida agora no momento foi novamente sobre as mulheres, quando o Bolsonaro agrediu no seu debate a Vera, Vera Magalhães, que fez uma pergunta para o Ciro Gomes sobre vacina, porque no Brasil a defasagem vacinal, não só contra a Covid, está muito alta. Então, outras doenças também das crianças, o Bolsonaro não tem cuidado. O Lula já agrediu as mulheres em alguma ocasião? Não me lembro. O Lula tem tratado com carinho, tem lutado por políticas públicas para as mulheres. Você está com a memória bem curta, hein, Cleito? Você não se lembra de agressões que o Lula fez às mulheres? Tem feito muito pelas mulheres, diferente do Bolsonaro, que agrediu mulheres. O Lula disse que o serviço doméstico é serviço de mulher. Você concorda com essa frase? Não, não. Isso ele pode ter errado no momento de correria, de falha. Não, e ele chamou também, olha só, Cleito, e o Bolsonaro, como você não se lembra, a gente tem que lembrar aqui, né? O Lula também chamou as mulheres militantes do PT de mulheres do grelo duro. Você sabe o que significa essa expressão? Foi uma força de expressão dele, mas sempre trabalhou... Tudo que o Lula fala é força de expressão, Cleito? Não, o nosso partido, Rafael, ele tem um setorial só para a causa das mulheres. Foi o partido que mais fortaleceu as mulheres na política. Mas a gente está falando a respeito das declarações do Lula. Às vezes... Por que o Lula não colocou uma mulher de vice? Mas a diferença do Lula com o Bolsonaro, Rafael, é que ele pede desculpa. Ele pede desculpa, ele tem carinho pelas mulheres, ele tem respeito pela diversidade, por todos. É diferente do Bolsonaro, que continua insistindo no erro. Continua agredindo jornalistas, atacando mulheres. Então, isso é triste. Todo ser humano tem o direito de errar. Você tem o direito de errar, permanecer no erro, não. Isso é uma... Tem que pedir desculpa. Pede desculpa. O Lula está pedindo muita desculpa ultimamente. Tem que pedir desculpa. E o Bolsonaro está pedindo desculpa também? Rafael, o presidente é o seguinte. Das vezes em que ele errou, o presidente, inclusive, reconhece. Em alguns momentos, eu já vi o presidente fazendo isso também. Agora, quando o Clayton diz que o presidente agrediu a jornalista, a gente tem que relativizar essa fala, porque é o seguinte. O presidente, num momento ali de reação à jornalista, ele, em tom irônico, perguntou assim, por acaso você... É tipo assim, parece que você quer dormir comigo, alguma coisa assim que ele falou com ela. Sempre leva para o lado sexista, misógico. Você só pensa... Você só pensa... Você deve dormir pensando em mim. Acho que foi essa a expressão que o Bolsonaro utilizou. O Bolsonaro. Você só deve... Foi desnecessário. Sim. Eu já disse isso aqui em alguns momentos, que essa não é uma expressão ideal para o presidente da República usar. Agora, eu entendo também que chamar isso de agressão é pesado, é uma fala equivocada, é uma fala que eu não usaria, mas chamar de agressão, eu acho que não é o caso, pelo contrário. E repetir. Mas eu entendo também que a oposição ao presidente queira usar tudo o que ele fala contra ele, aí exagera nas expressões. Eu acho que isso é parte natural da disputa política. Mas usam também em desfavor do Lula. O problema é a rotina, Rafael. O problema é a rotina, porque ele, a jornalista da CNN, ela está grávida de seis meses, a Gabriela Prioli, que é advogada, mestre em criminalista, ela falou que não gostaria de entrevistar o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro foi nas redes sociais acabar com a honra da Gabriela. Você tem que dizer o que o Bolsonaro falou, Cleito. Você disse o que a Gabriela falou, diga para os nossos telespectadores. Ou seja... Seja honesto. E aí vem toda a associação de imprensa. O que o Bolsonaro disse? Ele fez algumas postagens para seus seguidores perseguirem a Gabriela. Meu Deus do céu. Muitas pessoas... Diga o que ele disse, Cleito. Ela precisa de solidariedade nesse momento. Então, qualquer pessoa, se for mulher, o ataque do Bolsonaro é muito maior. Então, isso é muito triste o que está acontecendo, Osais. Você pode dizer o que ele falou? Posso e vou falar. Na verdade, é o seguinte, o Cleito não está querendo falar o que o presidente disse, porque você vai perceber agora que o que o presidente disse não foi agressão. Certo? A jornalista disse o seguinte, olha, eu jamais queria ter o presidente Bolsonaro na minha bancada de entrevistas. Não foi isso que ela disse? Foi. Aí o presidente respondeu, Bolsonaro, em tom irônico, disse assim, olha, é como se fosse um time da terceira divisão querendo dizer, eu não quero o Bolsonaro jogando no meu time. ou seja, aliás, o Neymar, não é isso? E ele marcou ela, marcou ela para que todos os seguidores... Olha só o que o presidente Bolsonaro disse, eu me equivoquei aqui. Ele disse o seguinte, olha, é como se fosse um time da terceira ou quarta divisão dizendo assim, eu não quero o Neymar no meu time. O que o presidente está mostrando com isso? Que ele está fazendo uma crítica a ela e eu acho que isso é válido, ele tem o direito de criticar. Ele está dizendo o seguinte, olha, você está se achando, você está achando que eu iria querer ir no seu programa e está dizendo que não me quer no seu programa, quando, na verdade, isso parece um time da quarta divisão rejeitando o Neymar. Qual é a chance do Neymar ir jogar num time da quarta divisão? Quer dizer que faltou humildade ao presidente. Ou seja, ou seja, veja bem, ou seja, essa é uma crítica que eu entendo razoável, uma resposta razoável ao posicionamento da jornalista. Esse é um problema que a gente vive na esquerda. da esquerda, tudo que você diz contra eles, eles se vitimizam. Uma crítica extremamente simples como essa, eles, nossa, o presidente atacou a jornalista, a jornalista estava grávida, meu Deus, gente, vamos parar com isso. Vamos participar do debate público entendendo que às vezes existem palavras duras que são ditas. Se você não está disposto a enfrentar o debate público de peito aberto, com coragem, com determinação, com convicção acerca das suas ideias, você não vem participar do debate Vamos lá então, vamos lá com a informação exata. A Gabriele Prioli diz porque não quer Bolsonaro em seu programa na CNN. Bolsonaro responde. Tabajara Futebol Clube diz porque não quer Neymar em seu time. O Bolsonaro tem direito de responder críticas ou ele deve ficar calado em relação a tudo? Essa foi uma agressão às mulheres, a ela ou foi apenas uma resposta? Ele, como sempre, muito agressivo. Bolsonaro é sempre muito agressivo. Ele não faz... Chamou a jornalista de Tabajara Futebol Clube. Foi. Ele desmereceu a jornalista, desmereceu o jornal. Ele é uma pessoa muito infeliz nas suas colocações. Ele não faz jus ao cargo que ocupa. Ele não tem o decoro para o devido cargo de presidência da República quando deveria orgulhar toda a população brasileira. Mas não é uma ofensa também dizer que ele não pode fazer parte de uma bancada de determinado veículo de comunicação? Eu penso que a mulher, a gente tem que considerar que a mulher, ela fica muito sensível, ainda mais chegando agora, já está no sexto mês, passando por sete meses de gravidez e ela sabendo... Então, para você, o homem é mais forte que a mulher, então? Não, não estou dizendo isso. É diferente da mulher? Tem momentos que cada um reage de uma forma e, nesse momento, ela está já sabendo da agressão dele, quando deveria ser uma satisfação, entrevistou o presidente da República, mas as mulheres já estão com medo do Bolsonaro, estão com medo do que ele faz, das palavras dele e ele tem milhões de seguidores e esses seguidores, hoje, eles não respeitam mais ninguém. Qual o problema em dizer que a mulher é mais sensível do que o homem? Não vejo problema, não vejo problema em dizer que é sensível. É a beleza, é a diversidade, é a diferença da mulher. A mulher, a sua sensibilidade, a sua beleza... A mulher é mais frágil do que o homem, na sua visão? Não, de forma alguma. Só é diferente na forma de se posicionar. A mulher, inclusive, em muitas coisas, é muito mais caprichosa, mais detalhista, é mais... Habilidosa. Habilidosa. Eu concordo com você. Sem dúvida. Eu sou um crítico dessa postura esquerdista de querer separar as pessoas por classes que não fazem o menor sentido. Então, eles separam as pessoas entre homens e mulheres, entre brancos e pretos, entre negros e gays, entre ricos e pobres. Essa fala do Clayton, essa específica, não diz isso. Eu acho que a melhor forma da gente separar as pessoas, Clayton, não é assim. Sabe por quê? Por exemplo, você acabou de dizer que mulheres não votam no Bolsonaro. Isso não é verdade. Pode ser até a minoria, mas existe uma quantidade muito grande de mulheres. Mas estamos falando de estimativa, o que as pesquisas indicam. Não, não. Isso foi colocado desde o início. Se você falar assim, Clayton, a maioria das mulheres votam no Bolsonaro, segundo as pesquisas, está correto. Mas se você falar que as mulheres não votam no Bolsonaro, isso não é verdade. É uma generalização. Existe uma quantidade muito grande. Mas eu coloquei desde o início. Eu não entendo. Existe uma quantidade muito grande de mulheres que votam no presidente. É um percentual significativo, inclusive, entende? Então, por que eu estou querendo dizer isso? É porque é o seguinte, a maneira correta, eu acho, da gente separar as pessoas é pela postura e pelo caráter das pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa que mente e uma pessoa que fala a verdade, eu tenho um grupo de mentirosos e eu tenho um grupo de pessoas que falam a verdade. Se eu tenho um corrupto e uma pessoa honesta, eu tenho uma classe de corruptos e uma classe de honestos, entende? Eu acho que a gente tinha que dividir a sociedade usando esses critérios e não o critério de homem e de mulher. Eu já vi aqui em debate nosso, aqui na TBC, uma mulher dizendo que era a favor da participação das mulheres na política e as mulheres tinham que votar em mulheres. Aí o Rafael perguntou para ela assim, olha, nós temos uma candidata mulher agora. A senhora vai votar no Lula ou na Simone Telet? Qual foi a escolha dela? Deixou de votar na Simone Telet para votar no Lula, entende? Ou seja, não é o critério de sexo que define. Eu acho que muitas vezes o que me parece é o seguinte, a esquerda usa essa divisão apenas para capturar uma parcela da população para apoio político, entende? Não faz sentido esse tipo de divisão na minha visão.